Cada doente que Jesus vai curando, ele vai tomando sobre si, por isso que cada Eucaristia é celebração do mistério pascal do Cristo. E celebrar o mistério pascal do Cristo significa celebrar a sua morte, a sua ressurreição e a sua glorificação. Esse grande período que a igreja está vivendo agora, por isso esse dia de louvor tinha que acontecer hoje. Depois da festa da misericórdia, depois da páscoa, caminhando para Pentecostes, no coração do mistério pascal nós estamos vivendo. Já quase que nos preparando ansiosamente para a última etapa do mistério pascal, que é o derramamento do Espírito em Pentecostes. Jesus foi passando pelo mundo e foi tomando sobre si as nossas enfermidades. Por isso São Paulo pode dizer na segunda carta aos Coríntios, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. E ele se transformou no próprio pecado, isso é um disparate. São Paulo escreve isso com uma explosão de espanto, no capítulo 3 de Gálatas. Ele tomou, ele se transformou numa maldição, maldito aquele que é preso no madeiro.